Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já vou falar pra vocês, não ligar pra minha mão que tá preta, porque eu tava pintando o cabelo do meu filho. Aqui, eu vim mostrar pra vocês esse Super Jumbo Braids, tá? Alta qualidade, 399 gramas, tá? Ele é desse do grandão mesmo, ó. Ele é do grandão mesmo. Mostra também assim. Estica ele todo assim. Isso. Bota ele assim em pé. Isso, assim em pé. Ele é do enorme, gente, daquele pra você fazer a trança mesmo da grandona, tá? Eu vou fazer o cabelo desse meu filho aqui, tá? Do meu filho. E o do meu marido. Eu vou tentar fazer o cabelo dos dois com essa... Somente com esse Jumbo aqui. Ah, mesmo que eu tô sofrendo. Isso. Eu vou fazer e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer dois cabelos, tá? Olha o dele como é que tá, gente. Cheio de cabelo branco, tô igual vovô. E o dele, tá? Vou fazer o dos dois com esse Jumbo aqui. Vou mostrar algumas partes pra vocês, tá? Eu colocando e depois vou mostrar o resultado final, tá, gente? Pra vocês de como, né? Vai fazer dois cabelos com esse Jumbo aqui. Já aproveitando esse vídeo, olha pra mim. Eu vou fazer um... Um negócio pra ela. Se esse vídeo chegar aí... Deixa eu ver. Uns 10... Não, uns 10, não. Uns 25 likes, uns 30 comentários, sei lá. Eu vou deixar ele maquiar, pode ser? Ah, aí sim. Escutou, gente? 25 likes e 25 comentários. É... Ó, gente... É pouco, hein? Ó, isso daí é uma promessa, hein, gente? Escutou? 25 likes e 25 comentários. Eu vou maquiar ele aqui nesse canal. Vocês já estão sabendo. E é boa. Então já vão, ó, já vão sentando o dedo aí, tá? Nesse like aí. Já vai compartilhando esse vídeo. Já comenta aqui. Quero ver o Val maquiado. Pode botar essa hashtag aí. Quero ver o Val maquiado. Que essa cara dessa pessoa aqui vai estar bem maquiada, tá? Gente, eles estão assim com o cabelo ou erro. E daqui a pouquinho eu volto com eles com o cabelo menor. Ah, pega aí esse lasteque aí, ó. Esse lasteque aí. Eu vou usar esse lasteque aqui, tá, gente? Esse aqui é do maior, São José, ó. E vou usar esse lasteque aqui pra estar fazendo o cabelo deles. Vou mostrando partes aí do vídeo. E no final eu venho mostrar pra vocês. Já pra poder mostrar... Calma aí, pega o Jumba aí, ó. Pra você que nunca usou um jumbo na sua vida, um jumbo, ele vem assim, ó. Com essa repartição aqui no meio, tá? Ele, tipo assim, ele é virado assim. São duas partes que eles vêm entrelaçando até chegar aqui. Ou seja, pra mim conseguir fazer a cabeça dos dois, eu vou cortar aqui no meio. E vou depois partir ao meio pra poder fazer o cabelo dos dois, tá? Então, já tô dando a dica de como eu também vou estar fazendo, tá bom? Então, vocês vão ver aí, tá? O decorrer do vídeo. Eu vou mostrando pra vocês. Então, pessoal. Aqui no vídeo podemos ver que ele vem assim, você olhando, parece três camadas. Porém, não é só três camadas. Aí vem vários elásticos. Todos eles são amarrados na ponta, dividindo o cabelo em duas partes. Sendo que são duas partes de vários tufos que vêm aí separado, justamente por elásticos, tá? Que aí você é só puxar o elásticozinho, que já sai já, tá? O molhozinho que você vai estar usando. Na verdade, no total de 399 gramas. Ou seja, bastante cabelo pra vocês. E esse foi o resultado, gente. Olha aí como eu mostrei pra vocês que com aquele jumbo eu conseguiria estar fazendo o cabelo dos dois. Ó, meu filho quis uma trança mais grossa, ó. Então, usei bastante jumbo aí. Porém, a dele era menor, né? Já o meu marido, ele quis, né? Uma trança um pouco mais fina, porém grande, né? Pra ele poder fazer bastante penteados. Essa trança dele ali tá grande. É porque eu amarrei ali, tá? Então, vale super a pena, gente, esse jumbo de quase 400 gramas, porque dá pra poder fazer tranquilamente, tá? Já deixa o seu like e se inscreva no canal.